Bom, é o seguinte aí, meus amigos do Facebook, que acompanha meu parceiro Edson Brasa, ao vivo diretamente aqui do Rosas de Ouro, nessa quarta-feira ali, uma noite tão bonita, calorosa, eu e meu amigo Fabiano aqui, dá um cruze numa paz aqui, tudo cada coisa real, trabalhando de chegar aqui no ensaio da Rosas de Ouro, certo? Quer falar alguma coisa aí, Brasa? Tamo junto, queria agradecer a galera que acompanha o meu trabalho aí, sucesso pra todo mundo, Feliz Natal pra todo mundo, é isso aí, na quarta da roda de ouro, né Brasileiro, é isso aí, é isso mesmo, sim, é só uma só. A apresentação da Dragões da Real, o pessoal já tá chegando na área aí, ó, os pacistas chegando na área. Daqui a pouquinho, o show da Dragões da Real aí, galera. Era o patulino? Não, era aqui, já, 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 já.